E aí galera, beleza? Então vamos passar mais um rasco agora da guarda laçada Já com a variação desse ganchinho que eu laço, olha só Estou aqui fazendo a guarda aqui com o Rodrigão Só que agora a ideia de eu laçar aqui Na hora que eu laçar, eu já vou laçar em direto lá na coxa dele lá dentro A coxa é invertida A perna está vindo do meu lado esquerdo, eu vou lá na coxa do lado direito Troca a pegada e senta Essa perna pode ficar aqui, ela vai me ajudar a pegar impulso Agora é importantíssimo sentar apoiado aqui Principalmente no caso igual agora aqui nosso Que eu estou com o oponente bem mais pesado Se eu ficar aqui e tentar raspar ele, é quase impossível eu jogar ele na perna Então eu faço a alavanca, eu deito, eu sento Porque a hora que eu deitar o peso dele vai vir em cima aqui do meu tronco Eu vou deitar e chutar, ó Raspando ele, tá? Olha só Nascei, o pé foi lá Troquei a pegada, subi Certo? Estou aqui com ele Na deitada, subi Mais uma vez Lacei e o pé vai lá na coxa Certo? Então enquanto está aqui, está travado Certo? Eu não preciso se preocupar Essa mão vem pra cá E continua trabalhando A outra solta, pega a bola Ó Agora eu vou na deitada, eu vou chutar essa perna pra cá Não chuto pra cima não, chuto pra cá Ó A perna, o braço dele está embaixo da minha perna, do lado direito Montei Então fica mais essa variação com esse raspo aí Pra vocês já treinarem Um abração galera Rosto Rosto Rosto